Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativadas 2024 E para você entender para esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo Direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo agora! Para você recuperar sua conta do Google que tem a verificação em duas etapas ativadas Só existe esse método aqui, e eu já trago para vocês aqui a estatística desse método Onde o total de reclamações no período de 30 dias está em 1.178 reclamações finalizadas Sendo que o índice de solução em porcentagem de 100% está em 63,1% E aqui tem outros números, por exemplo, prazo médio de resposta de 6,8 dias de 10 dias aproximadamente E para você entrar aqui no site, eu vou deixar o link na descrição para facilitar para vocês Para entrar nesse site, você vai clicar aqui no topo, entrar com gov.be Após você inserir o seu CPF, você clica em continuar Vem para essa janela e se você já tem uma conta criada, você só coloca a sua senha e clica em entrar Mas vamos dizer, você não tem uma conta criada Vai aparecer essa opção para você estar criando a sua conta Então você só marca apenas essas duas caixinhas aqui Toca em continuar, segue as etapas até concluir o seu cadastro Vai aparecer mais essa alternativa pedindo para você autorizar Você autoriza até você conseguir finalizar o seu cadastro Finalizado o seu cadastro, a sua conta é nível bronze Então você clica em aumentar nível uma vez E depois aumentar nível mais outra vez Clique em fazer reconhecimento facial Aqui pede para você permitir o acesso do site à câmera Marca essa primeira opção Mantenha os olhos abertos Afaste a câmera do seu rosto Por favor, aguarde E aí você vai seguindo a orientação do áudio conforme vocês ouviram Pode ver que eu estou em uma parede única, bem iluminada Aqui eu mantive o olho bem arregalado Já está prestes a ser validada conforme vocês vão ouvir Uma outra dica é você não se mexer de forma nenhuma Ali acima da faixa azul tem uma linha cinza Conforme eu me mantive bem intacto A faixa foi correndo até ser validada Captura concluída No caso dessa conta, vai pedir para mim ir até o meu e-mail para pegar um código Que está chegando lá, mas para você pode ser que não apareça isso Estou aqui no e-mail, já selecionei esse código Copiei Volto na janela anterior Vou pressionar o dedo aqui para colar Após eu colar, vai ser validado aqui E chega essa mensagem dizendo que foi realizada com sucesso E agora que você já conseguiu aumentar o nível da sua conta Já é possível você fazer a reclamação Para isso você tem que estar nesta guia aqui, minha área Inclusive tem algumas reclamações aqui Inclusive essa mais recente, eu tinha feito a reclamação para uma pessoa que chegou até aqui no canal E felizmente conseguimos recuperar Eu até mencionei no último vídeo que essa reclamação estava em andamento E se você também precisar de um suporte de ajuda É só apontar a câmera do celular para esse QR Code Você faz uma pequena contribuição Deixa também a sua mensagem relatando qual o problema da sua conta Você pode tanto executar de onde você esteja com orientação aqui do canal Ou nós mesmos aqui do canal podemos estar executando esse passo a passo Se você estiver enfrentando muita dificuldade Para você recuperar sua conta Você vai clicar aqui em nova reclamação Aqui em nome de empresa Você vai colocar Google Esse clique é cima Aqui em procurou empresa Para solucionar o problema você marca sim Automaticamente gera esse campo de descrição Onde fala Informe como foi seu contato com a empresa Aqui você vai digitar Tentei recuperar minha conta pelo suporte do Google Mas não consegui Em como comprou barra contratou Você vem até essa setinha aqui Dá um clique em cima E vai escolher Não comprei barra contratei Marca essa opção aqui Pode ver que ficou registrado aqui Certo? O mesmo você faz Com essas três opções aqui Indo sempre na setinha Em área de mais serviços Em assunto Serviços na internet Hospedagem Aplicativos Streams Jogos Etc Problema Dificuldade para alterar Barra Ativar serviços Código do assinante Login Você deixa em branco Importante ler as regras do site aqui Esse primeiro campo Você vai colocar Como você perdeu o acesso à sua conta Já nesse segundo campo Você vai fazer um relato um pouco mais completo Enchendo de detalhes Mas lembre-se Nunca coloque informações confidenciais Você pode iniciar assim Onde e quando você criou a sua conta Por exemplo Você pode colocar assim Criei minha conta no estado de São Paulo SP Isso se você for de São Paulo O modelo do meu aparelho era Aí você coloca o modelo do aparelho Tinha verificação em duas etapas Se tinha você coloca Se lembrar o ano que você ativou Essa verificação Você coloca também Lembro do e-mail que vinculei Com o meio de recuperação Lembro também de um número de telefone Não tenho acesso a nenhum E nem a outro Coloque os dígitos finais do número E o final do e-mail também Tudo que for confidencial Você só coloca o final Lembro de uma senha antiga Que você só menciona Mas não digite nada aqui E você pode complementar Com mais informações Por exemplo Fazia login com a minha conta Pelo mesmo navegador Mesma rede de Wi-Fi Redes móveis Mesmos dispositivos Se você lembrar o modelo Você digita aqui O modelo de um ou mais dispositivos E se você lembrar De mais alguma coisa assim Nesse sentido Você vai adicionando Lembrando pessoal Quanto mais informações Serem colocadas aqui Desde que você saiba É válido Você vai conseguir Recuperar sua conta E aí você vai entrar Para aquele índice de solução Que eu mostrei A exemplo da minha última reclamação E aqui você complementa A sua reclamação Mesmo com todas Essas informações Não consigo ter A minha conta de volta Por favor Preciso muito da minha conta Pois trabalho com ela Dá uma conferida Em tudo que foi colocado Vem aqui embaixo Clica aqui em avançar Depois concluir E aí a sua reclamação Foi concluída Vai ser gerado Esse protocolo aqui E é daqui Que você acompanha A sua reclamação Aqui e pelo e-mail Do consumidor Gov Isso quando o Google Entrar em contato Clica aqui em protocolo Aí você desce aqui Procura Aqui em autor Se tem Google Onde tem Google Você vem E clica em detalhes Quando o Google Entrar em contato com você Ele vai enviar para você Uma mensagem igual a essa Pedindo que você acesse Esse link É a primeira opção Que você vai fazer Então você vai fazer isso Você vai selecionar aqui Vou dar um zoom Para vocês visualizarem melhor Do HTTPS Até aqui IAE É só aqui Após você ter selecionado E copiado Então você vai vir aqui Nesse sinalzinho Mais aqui no topo Do lado desse quadradinho Onde tem as janelas Então você vai clicar aqui Nesse sinalzinho Mais E aqui você vai colar Este link aqui Colado o link Que você topa em cima Essa conta Última que eu reclamei Eu consegui recuperar Como eu falei para vocês Então não tem como eu demonstrar Mas vai abrir aquela janela De recuperação Então toda vez Você tem que ir lá Na mensagem Que o Google está orientando Para você fazer o passo a passo Seguindo a isca Sem mudar nada Quando você tiver Nessa janela de recuperação Você vai clicar Nesse quadradinho Toca nessa mensagem do Google Quando você voltar aqui Tem toda a orientação Então eles estão pedindo aqui Insira o e-mail A ser recuperado Então ali naquela página De recuperação Como você até já deve Ter feito isso antes Você vai inserir O e-mail Que você quer recuperar Nesse segundo momento Eles orientam Não preencha a sua senha E clique em Tentar de outro jeito Até aparecer A opção Para inserir Um e-mail De contato E aí você vai colocar Um e-mail atual Que você tem acesso Que pode ser até esse Do login Que você fez No site Consumidor.gov E aqui no terceiro item Eles continuam Insira qualquer E-mail para contato O qual Você precisa ter acesso E não pode ser O mesmo E-mail que deseja recuperar E clique em próximo Um código Será enviado Para o e-mail De contato Insira o código E clique em próximo Provavelmente aparece Essa mensagem Não foi possível Conferir Que a conta Pertence a você E aqui eles falam Não se preocupe Ainda podemos Recuperar a sua conta Mas Precisando Das seguintes Informações E aqui você vai continuar Então você vai fazer o que? Tem três perguntas aqui Você seleciona Essas perguntas Depois que você Selecionou Todas essas três perguntas Você vai copiar E vai clicar Aqui abaixo do texto Para mim Não vai dar Para me demonstrar Para vocês Porque eu já finalizei A minha reclamação Então Quando você clicar Aqui fora do texto Aqui embaixo Vai ter uma opção Aqui embaixo Interagir com o fornecedor Eu não consigo interagir Porque a minha reclamação Já foi concluída Para você vai ter Clica em Interagir com o fornecedor E esse Interagir com o fornecedor Vai estar logo abaixo Em um botão Em azul Clique em Interagir com o fornecedor Acima vai abrir Um campo de descrição Você cola as perguntas À frente Dessas perguntas Tem uma interrogação Então você dá um clique À frente Dá um entra E coloca um R Abaixo de resposta E responde Uma a uma Depois é só você finalizar Confirmando E aí É só aguardar Que o Google Entre em contato Com você Dessa vez Eles entram em contato Através do e-mail Se der tudo certo E ali eles vão Enviar um link De redefinição de senha Acompanhado De uma orientação Também É só seguir Atentamente A orientação Desse texto Se a opção Hypar Estiver disponível Para você Você também pode Impulsionar Os nossos vídeos Gratuitamente Em sinal De apoio Ao nosso trabalho Aqui eu sempre trago Conteúdos semelhantes A este Se você gostou do vídeo Deixe like Inscreva-se no canal Ative também o sininho De notificações Para receber os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui Valeu